Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em Interlaken na Suíça e o pessoal está aprendendo, andando, enfim, patinando. Eu pensando em aprender a patinar, os caras aqui não dão aula, né? Então são algumas pistas como essa, agora é noite, evidente, mas o pessoal se diverte aqui o dia inteiro patinando. Essa é a cidade da neve, do gelo, dos esportes de inverno. Então a gente vê as crianças, adultos, etc, desde cedo já patinando. Se você gosta de gelo, de neve, de frio e de um visual também bastante interessante com muito branco, esse é um dos destinos para você conhecer imperdível na Suíça. Agora, se você não gosta do frio, não precisa vir para cá não. É a pura verdade. Aqui é Interlaken na Suíça e se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe. Quer ver mais a respeito das viagens que eu tenho feito pelo mundo? Acesse meu blog, é domundo.com. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí